Ele encontrou no esporte uma maneira para superar os problemas de saúde. Fernando tinha crise de epilepsia quando era criança e o exercício físico trouxe qualidade de vida. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tive uma epilepsia, fiquei internado, né? E a médica disse que eu tinha que tomar um remédio controlado sem tempo de terminar. Aí eu fui fazendo diversos tipos de tratamento durante 4 anos. Aí um certo dia, sei lá, vou fazer uma atividade física. E eu não sabia que a cura de tudo isso que eu tinha passado estava na atividade física. Desde que começou a praticar a corrida de rua, o atleta conta que superou limites e mudou o estilo de vida. Eu lembro que eu estava com... porque eu fazia sempre essas consultas regulares em 4 meses, né? E quando eu comecei a fazer o atletismo, que eu fui mostrar os exames para a doutora, eu estava com 6 meses de esporte, eu lembro dos olhos delas arregalados. Porque o que está acontecendo, sabe? Eu, em apenas 6 meses de esporte, ela falou, ó, você não precisa mais tomar remédio nenhum. Você não vai ter crise de epilepsia nem tão cedo ou até nunca mais. E nunca mais tive. Acho que o esporte me curou. Hoje eu acredito até que eu tenho uma imunidade um pouco maior, sabe? Porque o esporte, ele dá essa qualidade para a gente, ele deixa a gente com a imunidade alta, deixa a gente feliz, alegre, esporte é tudo de bom. Atualmente, o Fernando tem participado de uma competição por mês e tem buscado incentivar outras pessoas a praticar o atletismo. A pessoa que corre, ela quer puxar as pessoas também para o esporte, né? Vamos correr, vamos correr. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, nossa, que doideira você acordar 6 horas da manhã para poder estar numa competição 7 horas, eu não aguento. É porque você tem que ter a noção, a pessoa tem que começar. Depois que começa, eu falo que corrida é vício. Então, através das minhas redes sociais, eu costumo levar essa mensagem para as pessoas para que elas vejam o quanto faz bem para a vida, o quanto faz bem para a saúde. A gente vive melhor. Claro, a alimentação também é muito importante, mas o esporte é sensacional. Em um canal no YouTube, ele fala sobre a importância do esporte e pretende publicar um livro sobre o assunto. O meu livro vai ser publicado já agora no final do ano, né? Que se chama O Garoto de Búzios, que eu vou contar um pouco da minha história, né? E também de toda essa passagem que eu tive desde a infância até hoje em relação ao esporte. Toda a história de superação, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, como foi a minha primeira competição. Então, eu espero que esse livro também ajude a levar a mensagem para as pessoas para que elas sigam esse mesmo caminho, porque sem esporte a gente, olha... Eu sou suspeita a falar, mas sem esporte a gente não é nada. Música